Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês e eu gosto de trazer vários assuntos. Hoje eu estou na Humotrans, estou com o Cabo Galvão, ele é aposentado da Polícia Militar, diretor de trânsito de Humoarama, município de Humoarama, aqui no Paraná, porque nós entramos em muitos estados, até países, então nós estamos no Paraná, na cidade de Humoarama. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trânsito, zona azul, deixar o carro lá no pisca-pisca, não sei quanto tempo e quanto você espera, né, caravagem de curta duração, o pisca em alerta, será que isso mudou, não mudou, o que tem de novidade na nossa cidade, principalmente agora o nosso prefeito retornando e sempre trazendo muitas novidades, né, porque é um visionário. Tudo bem contigo, meu amigo? Tamires, é uma satisfação participar de um programa com você, até porque eu sou seu fã, desde a época da rádio aqui em Humoarama, eu tive a oportunidade de trabalhar e ter você ao meu lado no estúdio e estou feliz de recebê-la aqui na Humotrans de Humoarama hoje. Eu também estou feliz. O Celso nos fez o convite, já da primeira vez quando ele assumiu, na época nós éramos envolvidos com tênis, você sabe que eu sou um fã, apesar do corpinho, eu gosto de jogar tênis e tal, não, mas já fui campeão do Panamá várias vezes, na minha categoria, lá em Foz do Iguaçu, participo de torneio em Foz do Iguaçu. Mas está jogando ainda ou está saindo a barra de agora? Ainda estou, mas agora de noite, porque eu chego aqui seis horas da manhã. Eu sou um funcionário público, deixa eu falar para você, tem funcionário público que cumpre o horário. Eu costumo fazer o seguinte, como a gente tem coisas internas para fazer aqui na Humotrans, eu chego aqui seis horas da manhã, até as oito e meia, eu resolvo tudo que tem para resolver interno, e eu gosto de estar ali na frente para receber a pessoa que vem aqui, porque aqui é um lugar de você receber as pessoas que vem brava. Por que vem brava? Leva a multa. Pô, quem que gosta de levar a multa? Eu não gosto, eu duvido se você gosta. Ninguém gosta. Ninguém gosta de levar a multa. Recebo, vamos tomar um café, a maioria delas, avanço de parada obrigatória, de sinal vermelho. Mas nós temos uma tecnologia hoje, graças a Deus, que o cara vem, não, mas você estava no amarelo, e eu passei e fui multado. Pô, é essa que eu mais gosto de levar. Levamos para o computador, que nós temos ali no fundo, e você vai apresentar o dia, a hora e o carro dele e ele. Aí ele vê que ele, por exemplo, você chega assim a 15 metros de distância do semáforo, você olha e está amarelo. Você abaixa a cabeça e continua. Ele passa para vermelho, mas você não tem o cuidado de olhar de novo. Aí quando você passa, está no vermelho. Aí o cara olha aquilo, toma um café, dá risada, pede desculpa, sai rindo e vai pagar a multa. Porque você tem como provar que ele passou, que ele avançou o sinal. Tamires, eu sou contra, sou ex-policial militar, mas eu sou contra aquela multa, e até hoje sou, quando eu viajo, que tem aqueles policiais escondidos atrás de uma árvore, escondidos atrás do carro, fazendo... Presta atenção. O secador de cabelo escondido. Isso, eu sou contra isso. Eu ficava indignado aqui no Marama, quando a brilhante... Nós temos uma guarda municipal no comando do Rissato aqui, que na minha opinião é um exemplo. O pessoal é crânio, não tem um que não seja inteligentíssimo. Mas, sei lá, se o profissão, muitas vezes eles eram subordinados a... Sim. E eu fazia esse tipo de multa, muitas vezes sem querer. Eu não aprovo isso. Tanto é que aquele secador de cabelo, eu nem quero ver ele. Eu acho que multa tem que ser aquela... Olha, a Tamires foi multada porque ela estava usando o celular. Cadê a foto? Hoje nós temos condições de fazer isso. Se eu te levar ali na sala, você vai ver que o Rissato implantou um sistema aqui maravilhoso. O agente de trânsito fica ali sentado na sala e ele capta a sua imagem. Dentro do teu carro, você fazendo uso do telefone. E é fotografado e anexado junto à multa. E aí, como eu falei, não estava usando. Isso. Eu te provo que estava. Isso, Tamires. E a gente, com esse trabalho e com essa diferente forma de fazer notificações, e que aqui não é uma fábrica de multa, eu nunca provei isso, nós, quando assumimos, tinha aí, tipo assim, vamos pôr, 1.500 multas por mês, nós conseguimos, com o trabalho e com bastante conversa com os agentes de trânsito, diminuir isso para quase 500. Ah, é pouca multa? Nem é pouca, nem é multa. Na minha opinião, não deveria ter nenhuma. Nenhuma. Na minha opinião, você tem uma carteira nacional de habilitação. Olha, vocês vão para Foz do Iguaçu, volta de Foz do Iguaçu, ora, se todo mundo obedecesse a sinalização de trânsito, as velocidades indicadas nas vias, teria acidente? Não. Não teria acidente. Você ia andar 80, onde é 80? Geralmente, em privilégio. Geralmente, em privilégio. Geralmente, em privilégio, é sempre o fato. Isso. Então, antes de você ter conhecimento de trânsito, você tem que ter educação. Educação. Se você for bem educada, nós temos todo ano, e você já deve ter visto isso um monte de vezes na nossa cidade, campanhas de trânsito. Muito bem. Galvão, o que você acha de campanha de trânsito? Para adulto? Falo francamente, olhando no teu olho que está aí, nos teus olhos que está indo assistindo agora. Eu sou contra campanha de trânsito para adulto. Nós temos aqui uma escolinha, na Almo Trans, brilhante, comandada, se não me engano, pelo Andressa e pelo agente Ferreira. Você entra nessa escolinha, se você tiver a oportunidade um dia de vir aqui, fazer uma entrevista com ele lá na sala, você vai amar aquelas crianças de 6, 7 anos, que você vê que elas estão prestando atenção, e os pais falam para nós que elas cobram eles depois. Agora, adulto, eu te dou aqui, falando, você não pode avançar o sinal vermelho, você vai pegar as gás e jogar dentro do carro. Ele sabe, ele tem que ter as responsabilidades. Hoje nós temos que preparar os novos motoristas. Para que nós tenhamos, no futuro, motoristas responsáveis. Sem acidente. Sem acidente. Tamires, você sabe tudo. Quem dirige sabe, né? A gente sabe do que é certo e do que é errado, né, Galvão? Sempre, Tamires. Essa é verdade. Escuta, e essa vaga de curta duração vai permanecer? Tamires, quando nós assumimos... Qual o tempo dessa vaga de curta duração? Quanto tempo eu posso permanecer na vaga? Boa pergunta. Excelente pergunta, principalmente para os moradores de Umarama e da região que vêm aqui. Quando nós assumimos aqui a diretoria de trânsito, junto com o Major Capelli, que é o nosso secretário hoje, uma pessoa fantástica, inteligente, que entende tudo de trânsito. Nós sentamos na sala dele, junto com o Rissato, e chegamos à conclusão. Essas vagas de curta duração, elas não tinham horário. Então, tinha multa que o cara era multado 10 horas da noite, porque não estava o pisca-alerta ligado. Porque quando você para na vaga de curta duração, você tem que deixar o pisca-alerta ligado. Aí, 8 horas da noite, o cara ia tomar um chope com a namorada, o marido com a esposa, quando chegava tinha aquele papel na multa. Então, a primeira coisa que nós fizemos, a primeira ação que nós fizemos, e eu faço questão de dizer isso, eu fui pessoalmente pregar nas placas, na cidade, subia Paraná, junto com os agentes, dizendo que das 9 da manhã até as 18 horas, horário comercial, você estaciona seu veículo, deixa o alerta ligado por 30 minutos, ninguém vai te incomodar. Depois desse horário, estacionamento é normal. E como vai saber que está 30 minutos e não está 1 hora e meia lá? Boa pergunta. Geralmente, a pessoa que para nessa faixa, ele não sabe disso, e nem nós também sabemos. Mas, acredite ou não, dificilmente você vê um carro que fica a mais de 30 minutos numa vaga dessa de curta duração. São responsáveis. O povo de Marama, ó, eu quero agradecer o povo de Marama pela educação que eles estão tendo com isso. E com isso, fomenta mais o comércio, há uma circulação de veículos maior na cidade e está funcionando. Não é, não estou falando aqui, ó, isso aí vai ficar para o resto da vida de Marama. Não, nós estamos brigando, estamos atrás daquele, lá em Foz do Iguaçu, tem até, nós vimos lá em Foz do Iguaçu, ver como funciona o rotativo, até pergunto para você. E é bom, né? Não, não, é bom, mas funciona. Funciona. Porque nós fomos, não, presta atenção, nós fomos, nós fomos, não, o Major Capelli e o Rissato foram em algumas cidades visitar. Não funciona. Então, nós não vamos colocar em nossa cidade uma coisa que ainda não está funcionando. Nós queremos colocar uma coisa... Que não tem boa resposta, né? Isso, nós queremos agradar os empresários e também queremos agradar os nossos motoristas, não só de Marama, como da região. Principalmente. Então, nós estamos preocupados por isso, por isso a demora da decisão de Tomás. Enquanto isso, essa vaga de curta duração, os empresários estão gostando, a sociedade está gostando e nós estamos mantendo... Está tocando barco, você viu assim? A vela está tocando barco. Vai continuar assim? Não, nós estamos atrás de um estacionamento que realmente funciona. Nós estamos pensando em contratar uma empresa para fazer um levantamento que seja diferenciado, mas com o objetivo, controlado pela prefeitura, controlado pelo Almo Trans e o Marama. Tantos ganhos, multas, tudo. Lógico, lógico. Para o cara não vir a uma empresa lá da Bahia e leva o dinheiro lá para a Bahia. Verdade, concordo contigo. Então, a preocupação é essa. Recentemente, nós tivemos, até ontem aprovado, quero agradecer aos 10 vereadores de o Marama, que aprovaram por unanimidade lá, graças a Deus, a nova licitação para os ônibus e o Marama. Aí me perguntaram, mas vai ficar a aviação Marama? A nossa preocupação não é essa. Quem ganhar licitação tem que cumprir as normas da licitação. Com certeza. Então, se ganha a aviação Marama, se ganha a empresa, se ganha a Fátima, não tem problema. Vai participar de uma licitação, tem que estar bem consciente. Se ganhar, tem que cumprir. Tem normas, tudo tem normas. E o prefeito, lógico, preocupado com o valor do custo, a primeira determinação dele é que o custo não ultrapasse o que é hoje. Essa foi a exigência do prefeito de São Esposo Longo, que não ultrapasse o valor que é hoje. Então, vai passar a segunda-feira pela segunda votação, depois vamos colocar a licitação. Então, a empresa que ganhar sabe o que tem que fazer e eu acredito que vai melhorar muito o sistema de circulares na nossa cidade. Não, mas é verdade, porque as pessoas que vêm de fora também, às vezes elas ficam perdidas, né? Então, preste bem atenção. Lê placa, né? Eu acho que a gente tem que ler placa. Motorista tem que ler placa. É, mas tem muita gente que não sei se não sabe ler ou não vê placa. Realmente, você tem razão. Infelizmente. O sistema binário, ele já está em andamento? Não é um projeto? Já está no papel? Como é que está tudo isso? Tamires, é outra questão que envolve a sociedade, envolve a associação comercial. E é lógico que o Major Capelli, o nosso secretário, ele tem um cuidado com essas coisas, porque você não pode sair inventando coisa. Aqui não tem ditador. Quando ele assumiu aqui, nós assumimos, nós falamos que aqui é uma família. Nós somos uma família para atender as famílias de Umarama e região. É um sonho, não só nosso, de muita gente. Maringá, eu não sei se lá em Foz do Iguaçu tem sistema binário, você não entra à esquerda. O binário é você estar na avenida, você não entra à esquerda. Você vai entrar direita, direita, direita e depois você cruza ela. Para você nunca dar de frente com o veículo que vem. Isso tem ajudado muito. Eu conversei com o pessoal de Maringá, o sistema diminuiu quase 60% os acidentes dentro da cidade. Então, é um sistema bom. Agora, é difícil de colocar? É difícil, envolve, tem que fazer mudança de placas, mudanças de ruas. Alguns empresários vão brigar, porque no trânsito você não consegue agradar todo mundo. Você sabe que não é fácil. Mas nós vamos fazer isso com consciência, com estudo. Para a hora que a gente for implantar, principalmente na zona central, se for implantar, pelo menos é um troço que a população vai estar ciente. A associação comercial vai estar ciente. Todo mundo vai estar ciente. Não é um projeto barato. A gente tem que vencer com muitos quebra de meio fio e fazer mudanças. Ponto de circular, que de um lado você vai ter que passar para o outro. Então, não é uma obra barata, não é um serviço barato. Mas é um serviço que, na minha opinião, que é o nosso objetivo, ajudar com que ninguém se acidenta, para que ninguém morra, para ninguém se machuque. Eu acho que esse é o objetivo nosso aqui. Vamos trabalhar para isso. Com certeza. Preguiça a gente não tem. É, eu já percebi que o pessoal aqui gosta muito de trabalhar mesmo. Minhas cedinhas estão aqui. Eu vou para o comercial e eu volto já já com o meu bate-papo com o Calvão. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Secrete Traga a sua poupança para o Secrete e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial, vamos continuar então o nosso bate-papo Eu estou no Amutrans no dia de hoje, o Cabo Galvão Ele que é aposentado da Polícia Militar, diretor de trânsito da cidade de Umarama, no Paraná Como que está as blitz? Eu sempre, quando eu morava aqui em Umarama, eu fazia minha caminhada Eu sempre passava pela frente da casa dele, eu ia caminhar Eu sempre acompanhei blitz Continua as blitz e continua também os mesmos problemas de sempre Melhorou ou piorou? Também, há certas coisas que não mudam Mas a frequência de menores cada vez mais pilotando motos ou dirigindo veículos Aumenta Eu até acho que as crianças hoje, crianças que eu falo de 16, 17 anos Devem falar para o pai assim Se não comprar uma mobilete eu não vou para a escola Não, só pode ser isso Pode ter esse acesso a coisas que nós não tínhamos Coisas que nós não tínhamos e estudamos, sem problema nenhum Nós fizemos, a semana passada, nós fizemos uma blitz Nós ocupamos os agentes de trânsito Ocupamos a Guarda Municipal e também a Polícia Militar em conjunto O efetivo dos três não são enorme Mas você junta com boa vontade Tem um cara aqui na Guarda Municipal que é um crânio Ele faz os projetos para as blitz e tal Nós temos a Úrsula da Polícia Militar também Que é do trânsito lá da Polícia Militar que fez E os agentes de trânsito Nós fomos cuidar das portas do colégio Primeiro, para a gente evitar não só que menores pilote Como tirar essas motos de escapes barulhentos que incomodam a cidade inteira E também tentar evitar drogas, pontos de drogas Porque onde tem criança de 16, chamo de criança de 16, 17 anos Mas com 11 anos eu já era gerente de loja em Cruzeiro do Oeste na minha época Não sei o que mudou tanto Se eu não me engano foi aprendido 53 motocicletas Fizemos em dois colégios, um colégio, não sei aqui Acho que foi num colégio Para você ter a quantidade de motocicletas que tinha E a quantidade Escape alterado, sem documentação, menor pilotando E aí, tinha que fazer isso E na minha opinião tinha que fazer isso toda semana Mas nós temos agente que faz outro serviço Temos a guarda também que não tem um efetivo enorme Que tem que fazer outros serviços A Polícia Militar também, na minha época Nós tínhamos 50 só no trânsito Em 1987, 1988 Hoje já não está mais assim O efetivo vem diminuindo O governo não faz concurso E aí você viu Mas a gente tem aquelas pessoas que têm vontade E que ajudam a trabalhar É importante o BRITS? Sempre é importante o BRITS Você não faz o BRITS com o intuito de fazer multa A gente faz o BRITS com o intuito de regulamentar os carros E as motos que estão circulando pela cidade Nós temos, Tamires Depois da Covid Nós temos hoje aí, de cada 10 motociclistas 9 sobrevivem Cheio Trata da família Pilotando moto Eu tenho um respeito enorme por essas pessoas Mas isso não dá direito para eles andarem com moto ilegal Com escapamento alterado E eu tenho conversado com eles Quando eu vou em alguma empresa Eu falo Quantos você tem aqui que trabalha com você? Ah, trabalha 5, 6, 7 Eu falo Passa para os outros Vamos trocar o escapamento Mas assim, uma conversa que nem eu estou tendo com vocês O nosso objetivo não é destruir ninguém É fazer eles andar certinho e trabalhar Eu tenho amigos que trabalham aqui Tira em média quase 3 mil, 3 mil e 500 por mês Mas trabalham com chuva Com sol de noite Com frio Então a gente tem que ter um pouquinho Aí tem uns que penetram no meio Com moto alterada Com moto BO Que é moto sem documentação Ou moto que não paga aí Você está entendendo? Esses, com o tempo Eu tenho certeza que nós vamos acabar tirando eles do meio E vamos deixar aqueles que realmente querem trabalhar Que anda decentemente Que não ultrapassa para a direita Não ultrapassa sinal vermelho Tamires, eu acho que isso aqui não é um problema Não é um problema nosso Nós temos mais ou menos Para você ter uma ideia Quase, quase 16 16 mil multas De janeiro até agora Por avanço de sinal vermelho Nossa Você está entendendo? É muito Se você dividir isso aqui por mês Olha a quantidade Nós tivemos uma semana Que nós tivemos 909 multas Efetuadas pelo semáforo De pessoas que atravessam sinal vermelho Por onde é que está a consciência do motorista? Atravessando sinal vermelho Porra, pode haver uma colisão Você pode se machucar Atropear Ah, geralmente é motociclista Que entrega pedidos de alimentação Geralmente é Mas tem veículos também Pessoas que fazem isso Eu não sei por que isso Você tem que pensar na sua vida Até parece que você não está gostando mais de viver Eu quero viver Eu quero andar num trânsito livre E que eu tenha tranquilidade De não cometer esses eventos Para não cometer esses eventos Com segurança, né? Com segurança, tá livre Correto Com segurança Que todos nós desejamos Agora imagina só Fazendo uma semana Ter tantas multas 909 Depois o pessoal fala assim O Brasil é o país Onde tem indústria de multas Quem é o culpado? Quem que é o culpado? Os prefeitos? Governador? Presidente? Ou você que é motorista? Ou é você que é motorista? Se você não ultrapassar a nossa fechada Você não vai ser multado Quem que é o risco? Isso Perfeito E as radicuações? O que está acontecendo já As radicuações na cidade? E quais são os locais? Já está ou não? Tamir, nós estamos Se Deus quiser Semana que vem A gente termina Avenida Portugal Ai que bom Uma avenida linda Maravilhosa Mais recentemente Teve a perca de uma vida De um motociclista Um caminhão foi fazer um retorno Ele bateu na traseira E acabou falecendo Eu fico até arrepiado De falar isso pra você Porque veja bem Eu acho Major Capelli Nós tivemos lá semana passada Já fomos lá várias vezes O trabalho já está sendo feito Nós temos um costume Em um marama Que o retorno tem que ser A cada 50 metros Errado Lá em Foz do Iguaçu Eu vou jogar tênis Tem retorno lá Que vai 2, 3 quilômetros Pra você retornar Em avenidas movimentadas Maringá, Curitiba, Londrina Mas por que que um marama Tem que ser A cada esquina um retorno? Então nós vamos Eliminar todos os retornos Atenção O Moramense Até semana que vem Nós vamos eliminar Todos os retornos Da Avenida Portugal Só vai ficar Em frente ao Atacadão Que é a saída da Papar 3 Que tem semáforo Então ali dá pra fazer retorno Com segurança Porque vai ter semáforo O outro retorno Lá na saída No Trevo de Maria Helena Que você faz com segurança Não tem risco Pra que você Sofra um acidente Então nós estamos pensando nisso E a Lá Tiradentes Ali no viaduto Nós estamos mexendo Num retorno lá também Mas Acompanhado por engenheiro Uma coisa que Que não vai ter risco Pra quem for fazer São locais onde acontecem Muitos acidentes Ou não? Tamir Nós não podemos esperar Que aconteça Porque Tipo assim Você vai numa pista E não tem aquela Não tem aquela área de recuo Pra você pegar a esquerda Pra deixar livre Quem vem atrás de você Pra você fazer o contorno Lá não Você vai Tem que parar Principalmente na Portugal Você tem que parar Na pista de enrolamento Pra fazer o contorno Se vir alguém atrás Despercebido Vai bater na traseira Isso é normal Então pra que isso não aconteça Como aconteceu um já E o cara acabou perdendo a vida Isso nos deixou Meio assim Vamos tomar cuidado Vamos Então a gente senta Na sala do major E tal Olha isso aqui Tá meio errado Vamos corrigir Não é erro nosso Mas nós estamos aqui Pra corrigir E vamos corrigir Porque Já te falei Preguiça que ninguém tem Vontade de trabalhar Todo mundo tem O pessoal da Guarda Colabora muito A polícia militar Os agentes O pessoal que faz pintura Das sinalizações Que nós estamos Madecando Há uma união Uma integração muito grande Graças a Deus O resultado é bom É Não Família Aqui nós é família Aqui não tem diretor Não tem secretário Não tem nada Nós somos uma família Que trabalha no trânsito Pra melhorar Pra que você saia de Foz do Iguaçu Chega aqui Tem um trânsito tranquilo Livre E vamos continuar Cada vez mais Se empenhando nisso Pra que a gente tenha Um trânsito maravilhoso Porque saia Perfeita O trânsito de Moorama Não Trânsito de Moorama É péssimo Não é assim Que você Senta numa cidade Dirigindo E fala assim Credo Que trânsito é esse Gente Que loucura Olha Você já morou aqui Muito tempo E você está morando Em Foz do Iguaçu Na hora do rush Oito horas da manhã Hora de almoço Hora de sair Hora de seis horas Em qualquer cidade Do mundo Tem tumulto em semáforo Tem É o que cabe ao motorista Tem um pouquinho de paciência Ah não quer ter paciência Vai lá em São Paulo Fica sete horas numa fila Misericórdia Aí você vai aprender Que dois, três minutos O Major Capelli fala Que nós temos uma cidade De dez minutos Com dez minutos você vai Da saída de Chambré Na saída de Maria Helena É Você vai reclamar do quê? Então você tem uma cidade boa Pra você andar Exatamente É tudo pertinho, né? Tudo É uma cidade muito gostosa De se viver Eu gosto muito de Moarama Tanto que Eu continuo trabalhando Em Moarama, né gente? Eu amo a minha cidade Eu gosto de estar morando Em outra Fui contratada Pra uma TV também Mas Eu gosto muito Tanto que sempre Eu estou aqui trabalhando Levando o meu trabalho Como eu estou aqui Hoje no Trans Conversando com o Galvão E ele explicando tudo O programa da Tamires É isso A informação E eu gosto disso Eu amo Moarama Tanto que estou aqui O programa da Tamires Está completando agora Dia nove de outubro Por dezessete anos Mas você já tem mais de vinte anos Amiga Eu sou meu fã Do meu nome Ele fala Você é uma mulher maravilhosa E você sempre foi uma mulher Vamos falar assim Hoje nós temos duas imprensas no Brasil Temos uma imprensa suja Que se vende E temos uma imprensa Que leva a verdade Eu quero fazer parte Daquela que leva a verdade Eu trabalhei em muitas rádios de Marama E algumas delas Eu saí por causa de De ter que fazer coisa Que eu não era Não era do meu Assim Do nosso feio Como dizia o antigo Não, não era Eu a mesma coisa Não era Muito bem Ser induzido A ser aquilo que você não é Não, não consigo Não é verdade? Não consigo Não consigo Eu quando fazia Quando fazia programa na TV Lá pro Tatu Então eu estava na rua De shorts e chinelo Porque eu adoro isso Eu usei roupa a vida inteira Então agora se eu posso ter A oportunidade de andar de shorts Eu vou andar Eu não me sinto bem dentro de roupa É um direito certo E aí eu chegava lá de short Porque você sabe que TV Só filma Só o rosto E de vez em quando O câmera O câmera pra encher o saco Filmava eu de chinelo Havaiana lá dentro Aí o cara fala Você é chinelo Havaiana aqui? E eu brincava com ele Roupa Não faz o ser humano Não Se roupa fizesse alguém honesto Brasília teria algum desonesto? Você tem ideia do preço Daqueles ternos que eles usam lá? Daqueles sapatos que eles usam? Então lá só tinha gente honesta Ao contrário É outra brincadeira É outra coisa séria No trânsito Eu brinco Ora Seja paciente no trânsito Pra você não ser paciente no hospital Exato Não faça do teu carro uma arma A vítima pode ser você Então tem coisas assim Simples Que muda a história das coisas E a gente tem que ser assim Olha você Com a sua simplicidade Você tá na imprensa há quanto tempo? 25 anos Ganhando 30, 40 mil reais por mês De uma boa Mas merece Um pouco mais Um pouco mais Ah, Tamiris Que bom Eu vou te deixar à vontade Agora Para as suas considerações Se você quiser puxar a orelha Puxe Se você quiser agradar Agrada Fique à vontade Meu amigo Primeiro Quero agradecer você E seu maravilhoso esposo Por vir aqui conversar com a gente Eu fico muito feliz com isso E dar-nos a oportunidade De falar Para os motoristas de Umarama e região Por favor Você tem uma carteira nacional de habilitação Para você tirar essa carteira Obviamente você tem que saber ler e escrever Preste atenção nas placas Você tá lá 40 por hora Por algum motivo É 40 por hora essa pista Porque há um estudo para isso Se é 60, 60 Se é 50, 50 Pare de andar 100 por hora Com pressa Você vai causar acidente Você vai se machucar Machucar alguém Responder por alguma lesão Isso não compensa Tenha tranquilidade no trânsito E tudo Vai ficar muito bem Fica toda contente Tudo Agradando a todos Obrigado Foi muito bom falar com você Que Deus te abençoe Tudo de bom Tamo junto Prazer em revê-lo Idem Idem Faz tempo Mas continua a mesma coisa A gente se conhece há muitos anos mesmo Eu vou ficando por aqui então Com essa matéria bacana Com o Galvão Falando um pouquinho de trânsito Estou na mutras Beijos e abraços pra todos E agora nós temos uma matéria Muito interessante Você é uma pessoa que gosta de cozinhar Amo Mas tem uma matéria minha Uma culinária minha Que as pessoas gostaram muito Que tem milhares de visualizações Que é o macarrão da Tamiris bagunçado É isso pra vocês hoje A culinária da Tamiris A qualquer momento volta de novo Tá gente Tem um pouquinho de paciência Vamos revendo umas culinárias que eu fiz Nós estamos acho que com 2.800 vídeos Então tem muita culinária boa aí Pra você estar revendo no programa da Tamiris Esta matéria está no meu canal no Youtube Programa da Tamiris Entram lá, se inscrevam Vê se entra lá também Curte o meu trabalho Mas agora que eu entrevistei você Você é meu fã Mas é assim Isso é minha primeira TV Mas ele tem que entrar lá no meu canal também Pese pra família também Tem esposa e tudo E um dia nós vamos fazer uma culinária com o Galvão Ele é um ótimo culinarista Vocês vão ver Ele é um homem cheio de dotes E ainda vamos convidar toda a guarda pra jantar Já estão todos convidados Ele vai fazer Um abraço Parte da prefeitura vai ser pouco Mas muito obrigada que Deus te abençoe Obrigada por ter cedido esse horário Dado esse tempo pra gente Pra levar pras pessoas um pouquinho A respeito do trânsito Nós é que agradecemos Porque quem ganha com isso Em brigas políticas Quem perde é o povo O povo tá cansado de perder A gente tem que unir Essa matéria é sua Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente Que é esse o seu objetivo E o meu objetivo É o meu objetivo sempre E o teu também Beijos, abraços Que Deus abençoe grandemente vocês Eu volto a qualquer momento com vocês Com mais novidades